Ontem, com uma pessoa conhecida da família, vocês acreditam? Vigi, meu Deus, que gaia foi essa? Pois é, será que era amiga dela, minha gente? Eu tô passado, ferro black and black. Shakira teria pedido a separação depois que descobriu essa traição bombástica. E hoje temos mais uma novidade sobre esse babado. O jogador que já saiu de casa e está morando sozinho em um apartamento e está vivendo uma vida de solteiro, nas baladas, se jogando, e ela gosta, que eu acho que tem que ser assim, né? Respeitar o luto do casamento. Se separou, ela tá sofrendo, né? Ainda segundo os jornais da Espanha, ele foi visto acompanhado por outras mulheres em várias festas, desde que se separou com Shakira.